Nossa receitinha do dia, deliciosa, cozinha de suplicada com ela, Raquel Chimenez. Solta aí! Bom dia, Estafônia! Bom dia, telespectadores! Vamos com mais uma receitinha de menino. O mês está encerrando, mas não dá tempo de fazer. Hoje, a gente vai fazer uma queijadinha. Muito simples, só com 4 ingredientes. Vou mostrar pra vocês agora o passo a passo de como a gente faz essa queijadinha. Agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como a gente vai fazer a nossa queijadinha. Primeiro a gente vai colocar 6 ovos. 2 xícaras de açúcar 3 pacotinhos de queijo parmesão ralado Agora a gente vai acrescentar 300 gramas de coco ralado. Agora a gente vai misturar aqui, bem misturado. Bom, pra vocês usarem essas forminhas de papel, você tem que colocar uma base embaixo dela. Ou então colocar 3 forminhas pra poder aguentar o peso da massa. Coloca deixando mais ou menos um dedinho, ó, pra encher a forma. Bom, agora que eu já preenchi todas as minhas forminhas, esse aqui é o rendimento da receita, tá? Ela vai dar 13 forminhas. Eu vou levar ao forno, quando estiver pronto eu mostro aqui pra vocês. Minha gente, que delícia, né? Meu Deus do céu, eu amo! Olha só! Olha só a fofura e gostosura que a gente deixou, ó. Ó o outro querendo se meter na minha vida. Menino, cuida da tua vida. Eu vou comer mais outro. Menino, cuida da tua vida. Eu, hein? Ó. E o cheiro gostoso. Calma, que já a gente se delicia mais e mais. Mas deixa eu falar pra você aí que gosta, né, de conhecer, viajar, conhecer as delícias do nosso Brasilzão.